Fala, galera! Beleza? Eu sou o Leonardo da IngeMax e hoje nós estamos aqui para mais uma lista sete, os sete melhores clubes de futebol de todos os tempos. Não, claro que não, a gente não tá nem aí pro futebol. A nossa lista é sobre os sete melhores carros para você fazer um motorhome. Nossa, Leon, você mangia tudo de motorhome? Sabe tudo, né? Não, não sei. Então a gente fez uma lista de acordo com o que a gente acha. Fizemos uma reunião aqui antes do vídeo, o que o Felipe, o que o Vinícius, o que eu acho, e nós resolvemos essa lista aqui para vocês, de acordo com o que a gente vê por aí e com a experiência que a gente teve, dos que a gente já montou. Então vamos lá. Sétimo lugar da nossa lista, ele querido, lindo, amado, odiado Volkswagen Fusca. Embora ele não seja o lugar mais espaçoso do mundo para você fazer um motorhome, existem milhares, se não milhões deles pelo mundo, né? Há pouco tempo a gente conheceu um famoso, do pessoal que viajou lá para os Estados Unidos com o cachorrinho e tal, o Golden Retriever, né? O Shura Stay. Eles estavam viajando no carro, não era literalmente um motorhome, mas era a casa deles ali, eles viviam ali dentro e tem diversos deles no mundo. Se você procurar nas redes sociais, no Google aí, você vai achar milhares de adaptações legais para esse carrinho, que é nostálgico, bacana, super divertido e com certeza chama atenção onde passa. Sexto lugar da nossa lista, Honda Fit. Nossa, Leon, Honda Fit? Sim, Honda Fit. Apesar dele parecer ser pequenininho, todo mundo sabe que ele é enorme, é um carro super guerreiro, super econômico, mecânica super confiável, então se você vai viajar muito, você vai gastar combustível. Se você vai viajar muito, vai ter manutenção. É um carro que quebra pouco e você precisa levar a maior quantidade de coisas possíveis e ele é um carro espaçoso. Então, no sentido de um carro ainda para o motorhome, com certeza o Honda Fit é um carro sensacional. eu fico imaginando que os bancos deitados cabem muita coisa, se arrancar os bancos de trás, dá para fazer uma cama de casal ali, com certeza. Nós já fizemos isso com uma Blazer, então não tenho dúvida nenhuma que dá para fazer também com o Honda Fit. Vai ter link da Blazer aqui embaixo, com certeza. Mas o Honda Fit é um carro que por ter um espaço super bacana, super legal, dá para desenrolar, com certeza, um motorhome ali, ultra low-cust, que vai conseguir curtir, viajar bacana, não ter dor de cabeça porque é um carro legal, confiável, econômico, que vai trazer várias aventuras. Quinto lugar da nossa lista. Ela, preferida por muita, muita, mas muita gente quando vai montar um motorhome. Volkswagen Kombi. Cara, a Kombi é ultra, hiper, mega versátil. Tem diversas versões com caçamba, com cabine, com cabine dupla. Se você souber ajeitar ali, viajam duas pessoas tranquilamente. Muita gente já deu a volta ao mundo de Kombi e dá para montar bastante coisa legal. Não é o nosso preferido. O espaço ali é uma coisa que a gente preza bastante, mas com certeza a Kombi é um carro que faz um motorhome muito legal. E com certeza chama muita atenção de passa. Não tem como você ver uma Kombi bonitinha, equipada e não parar para olhar. Quarto lugar da nossa lista. Fiat Doblô. Nossa, Léo, você acha que a Doblô é mais legal do que a Kombi? Eu acho, acho sim. Com certeza. Tem muito espaço. É um carro novo, é um carro moderno, com ar condicionado. Se você pegar uma Adventure Locker, ela tem até o sistema de bloqueio diferencial dianteiro, que te dá uma capacidadezinha ali um pouco mais legal de deslocamento no off-road. Não é um off-road, não é um 4x4, mas ajuda em algumas situações. E é um carro de engenheiro, é um carro quadrado, feito para otimizar espaço. E quando você faz um motorhome, tudo que você precisa é espaço. Então nesse caso a Doblô, tira de letra, tem muito espaço, dá para fazer carro bem legal. Você também vai achar muitas e muitas versões delas no Google, no Pinterest, de coisas super bacanas para a Doblô. Então é um carro que a gente com certeza tem que colocar na lista. Terceiro lugar, começando o nosso ranking. Agora o bagulho ficou sério, né? Ah não, eu quero um motorhome, realmente eu vou viajar muito e vou curtir. Não definimos uma especificamente, porque a gente poderia falar por preço, a gente poderia falar por confiabilidade, a gente poderia falar por muita coisa. Mas com certeza, uma van longa e teto alto. Qualquer uma delas, Master, Ducato, Jumper, Sprinter, qualquer uma. No caso a gente ia escolher com certeza a maior possível, longa e teto alto. Numa van dessa tem como colocar banheiro do lado de dentro, funcional, com chuveiro, com tudo, cama de casal. Dá para fazer muita coisa, levar muita placa solar, ser um carro totalmente independente, bem tranquilo. Dá literalmente para morar, viver e ficar dentro de uma van dessa. Os outros carros são carros que você pode fazer uma viagem com certeza, mas morar neles é algo muito complexo. Nas vans, tranquilo. E as vans modernas, algumas já até automáticas, mas mesmo as que não são, com ar-condicionado, com o conforto de você viajar tranquilo, motorzão diesel, que geralmente é econômico. Você vai conseguir rodar muito, muito tempo e são muito confiáveis porque rodam milhares, às vezes milhões de quilômetros sem precisar fazer o motor. Então, escolhendo uma boa, em bom estado, bacana, numa van, com certeza está ali iniciando o nosso pódium. Em segundo lugar, não menos importante, começando a profissionalização real do negócio, um ônibus de uso coletivo. Por que um ônibus coletivo, Leo? O ônibus coletivo, na maioria das cidades, ele tem um limite de quantos anos ele pode andar. Então, você tem uma oferta de ônibus coletivo usado muito grande. Hoje, agora, o dia que a gente está gravando essa lista, você encontra ônibus 2012, com 10 anos de uso, já automático, já com ar-condicionado, com manutenção em dia, ônibus muito confiáveis, que poderiam rodar ainda, mas não rodam mais por conta da legislação, na casa de 40, 45 mil reais. É metade ou menos do preço de uma van, que foi o terceiro item aqui. Só que um ônibus é gigante, um ônibus tem muito espaço, você pode construir literalmente uma casa. Inclusive, se você pegar o maior de todos, o 13 metros, ele tem mais área do que um apartamento pequeno nas grandes cidades aí, que está cheio de apartamento de 25, 30, 35 metros. Então, um ônibus desse vai te dar a capacidade de um apartamento, com o carro e a sua vaga junto com você, banheiro, placas solares, escritório, cozinha, tudo que você quiser. Com certeza, é um veículo fantástico, um ônibus com um baita de um espaço, dá para carregar muita coisa, levar moto, até carro se quiser, já num nível de motorhome muito maior. Mas, tem as suas limitações, por isso ele perde para o primeiro colocado da lista. E o primeiro colocado da nossa lista não poderia ser outra coisa, não teria como escolher outro veículo. Não é um Twingo, Vinícius, mas poderia ser um Twingo também. Acho que ele se encontra lá entre o Fusca e o Honda Fit. Menção honrosa ao Twingo, né? Poderia fazer num Twingo. Mas, o primeiro colocado da nossa lista é um caminhão 4x4 ou 6x6 off-road, no melhor estilo possível dos Unimogs da Mercedes. Não tem como pensar em motorhome, não tem como pensar em viajar ao mundo e não sonhar com bons off-road desses. Eles têm capacidade de ir para qualquer lugar, qualquer terreno, carregam facilmente uma moto enorme para você se deslocar, e mais uma pequenininha, se você quiser. Levam cama, levam casa, escritório, telefones via satélite, e mais tudo que o dinheiro puder comprar, até aonde você quiser ir. Ah, Léo, dá para comprar um ônibus de 20 milhões de dólares que tem tudo isso. Dá, mas o ônibus só roda numa estrada asfaltada. Um caminhão desse roda em qualquer lugar. Vai te levar para, literalmente, qualquer lugar que você quiser. É o suprassumo da viagem, do uso do motorhome. Literalmente poder ter a sua casa aonde você quiser, e chegando com ela em todos os lugares. Esse é o primeiro lugar da nossa lista. Um caminhão militar, um caminhão 4x4 ou 6x6, que vai te dar todo o desempenho possível. Esse é o nosso ranking de veículos para fazer um motorhome. Se você gostou ou não, comenta aqui embaixo, clica no sininho, nas notificações, segue o canal, comenta, compartilha com os amigos, e dá uma força para o canal crescer. Não esqueça de fazer os comentários aqui embaixo. Valeu, galera!